Eu gostaria de cantar de costas, então a gente vai ficar assim, meio assim, na pernação. Nesta vida tudo pode acontecer, mas sei que posso sempre contar com você. Sua palavra, que é de fé e esperança, traz alívio e amor a um coração cheio de dor. Nas ruas e nas praças, ou aonde quer que esteja, o pastor com sua unção faz dali uma igreja. E o povo vai chegando, um de nós vão se juntando, a presença de Jesus é forte alguém que está chorando. A dor de quem sofria, deu lugar à alegria, e o pastor sorri feliz, assim termina um outro dia. A dor de quem sofria, guarda Senhor, do coração do meu pastor. A sua oração alivia a minha dor. Em qualquer hora, em qualquer lugar, ele é um amigo que eu posso contar. Quantas vezes ensinando a bíblia, me tocou tão fundo que me fez chorar. Por isso eu oro e peço todo dia, neste mundo mau e enganador. Guarda Senhor, o coração do meu pastor. Guarda Senhor, guarda Senhor, o coração do meu pastor. Guarda Senhor, guarda Senhor, guarda Senhor. 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 Deu lugar à alegria e o pastor sorri feliz, assim termina um outro dia.